Boa noite tio Chico, boa noite para o pessoal da live. Tio Chico, eu vi a sua entrevista lá na Suzuki, com a doutora lá. Gostei bastante, você está de parabéns pelo seu serviço. Eu tenho um comentário a fazer sobre o que você tinha falado lá sobre sugestões. Por que você não fala para eles colocarem de volta a Boulevard no catálogo de moto deles? Não precisa ser as três não, pode pôr uma que fica na meia faixa lá, que é a Boulevard 1500. Porque veja bem, eles tem as moldes esportivas da Suzuki, eles tem as Big Trail, tem a Vestron na faixa das 600 e poucas cilindradas. Só que eles não tem nenhuma custo, né? E eles colocando uma Boulevard 1500 de repente, que já teve aqui no Brasil, Então o custo operacional já é conhecido, né? Então ela já ia chegar para disputar com a Super Meteor e com a Vulcan 600. E com quem mais que tiver que aparecer aí? Você não acha que seria uma boa noite voltar com a Boulevard no catálogo de motos? Valeu tio Chico, abraço a todos. Esse é o Rafael Rudiro. Rafael, um beijo, obrigado, Rafael Rudiro. Rafael, não é bem assim. Você falou que o custo operacional, eles já sabem. O custo operacional muda constantemente, tá? Porque essas motos, elas são dolarizadas. São compradas lá fora e elas têm dólar envolvido. O custo de produção é diferente, tá? Não é fixo. Não é uma coisa... Imagina, uma Boulevard 1500, tem anos que essa moto foi descontinuada no catálogo da Suzuki. Então não é bem assim. Não é, ah, já sabem, o custo operacional está tudo de boa. Não, cara. O custo operacional mudou drasticamente em 2020 por causa do C19. Essas motos já tinham sido descontinuadas anos antes. Então, não. O custo operacional não é a mesma coisa, tá? A visão do consumidor, e por isso que eu estou aqui, para poder mostrar para vocês, que vocês têm uma visão muito simplista das coisas. Eu não estou falando isso de forma arrogante. Mas a gente tem que parar com isso. Vocês precisam parar de ter uma visão simplista. Vocês são seres pensantes. E para vocês terem noção e até mesmo poderem cobrar mais das montadoras, vocês precisam ter consciência de como é que a roda gira. Como é que tudo funciona. Como funcionam as coisas na dinâmica da indústria e do mercado de motos. Por isso que eu estou aqui. É um assunto chato. É um assunto que não me dá visualização. É um assunto que não gera tanto engajamento. Mas é um assunto que, além de me dar uma satisfação, eu sei que eu estou formando mais conscientização em vocês. Então, Rafael, não é assim. O custo de produção, custo operacional, na realidade, ele não é fixo. Ele é dinâmico. Depende muito do dólar. Depende muito da situação. Então, tira isso da sua mente. Quem está assistindo também. Não é simplesmente, ah, o custo operacional, a Suzuki já sabe, está tudo certo. Não. Não é assim. E tem outras questões. São motos custom. Essa moto, ela muito provavelmente, ela não está adequada às leis de emissões de gases poluentes vigentes no Brasil, agora em 2023, que é o Promote 5. E muito provavelmente não estará adequada. Não entrará. Por isso que a Suzuki tirou várias motos do seu catálogo. Várias motos foram descontinuadas globalmente. Percebam que tem moto da Suzuki que não é vendida mais na Europa. Por quê? Porque lá na Europa é o Euro 6. E aqui pra gente é o Promote 5. Em 2025, o Promote 5 e o Euro 6 estarão harmonizados. Ou seja, iguaizinhos. Olha que loucura. Europa e Brasil. Dois continentes, né? O continente europeu e o continente americano. Nossa, a gente está aqui na Sul América. Condição financeira, econômica, inversamente, são completamente diferentes. E a gente está seguindo as mesmas regras de emissões de gases poluentes. Então, lá na Europa, muitos modelos da Suzuki nem fabricam, nem são mais vendidos porque não estão mais adequados às leis de emissões de gases poluentes. Mas, quiçá no Brasil. Você entende? Então, não é assim. Não é assim. Não é tão simples assim. E sim, eu estou defendendo a indústria. Não é assim. A gente precisa ter noção de como é que as coisas funcionam pra gente poder cobrar de forma mais justa. E até de forma mais enfática as montadoras. Dizendo, ó, você tem esse modelo, você podia trazer. Ah, mas tem o custo operacional? Então, vamos ver o que pode ser feito. Mas, pô, você podia trazer, pra trazer mais competitividade. Mas, simplesmente dizer, ah, já conhece o custo operacional e tá tudo certo, traz aí. Você nem sabe se essa moto vai se adequar às leis de emissões de gases poluentes, cara. Você nem sabe se o catálogo tá ainda sendo vendido na Europa. A Suzuki cortou praticamente metade do seu catálogo do início, da primeira década de 2000, porque não se adequa mais às leis de gases poluentes de ruído. Yamaha cortou uma pá de moto, vamos lá, XT-660, Supertenera M200, e por aí vai. Olha quanta moto foi pro saco. Por quê? Por causa das leis de emissões de gases poluentes. Foi tudo embora. E aí, por que isso, tio Chico? Porque é inviável adaptar esses motores. Inviável é economicamente. A gente tá falando de empresa. A empresa visa lucro, não é instituição filantrópica. Eles visam lucro. Aí quando eles veem, poxa, esse motor, quanto é que eu vou gastar pra adaptar esse motor pras leis de emissões de gases poluentes da Europa? Porque o foco deles é a Europa, tá? Não é Brasil. Aí, pô, vai ficar X, cara. É inviável. Vamos descontinuar o motor. E é isso que acontece. É isso que acontece. Quais são os motores da Yamaha hoje? São os motores da MT-07, 690, os motores da MT-09. São motores hoje que estão sendo usados em várias plataformas. São motores que estão sendo aproveitados dessa forma. Agora temos uma nova geração de motores da Suzuki, que agora vai ter uma linha 800, que não é mais em V, é paralelo. Vai ter uma V-Strom 800, vai ter uma Moto Naked 800. Eles têm agora a 1050. Então, a Suzuki, ela tá evoluindo também, fazendo agora motores adequados a essa nova geração de motores adequados a essas leis de emissões de gases poluentes. Pode ser que a Suzuki... Aí vem uma ideia. Pode ser que a Suzuki Japão pense numa moto Custom com esse motor 800? Pode. Vamos torcer pra isso? Com certeza. Pode ser que a Suzuki comece a enxergar nessa linha de motor 800, que a 650 vai sair, tá? De linha. Tá? Vai sair de linha. Por quê? Porque não vai entrar nessa adequação das leis de gases... De emissões de gases poluentes da Europa. O foco da Suzuki não é o Brasil, galera. É a Europa. O nosso mercado é o mercado espelho da Europa. Então, tudo que sai na Europa vem pra cá. Tá bom? Não vamos ter mania de grandeza, alfanismo, achando que o Brasil é o foco da Suzuki. A gente aqui é a raspa de tacho, tá? A gente é o mercado espelho da Europa. Então, o que a Suzuki pode enxergar com essa onda retrô? Ela pode enxergar assim... Poxa, temos aí uma Katana que tá nesse motor aí. No motor mil deles lá. Podemos enxergar aqui um reaproveitamento desses motores. Esse motor novo da 800, eles podem, daqui a alguns anos, enxergar assim... Poxa, vamos fazer uma moto retrô? Vamos pegar uma linha Custom com o motor 800 e renascer a linha Intruder? A linha Intruder 800? Bora! Vamos pegar esse mesmo motor 800 e vamos renascer uma linha clássica RS? Uma linha clássica moderna? Vamos! Então, tudo vai depender do mercado, de como a Suzuki vai avançar nesses mercados e se ela vai ter interesse de ter esse custo operacional de lançar produtos e se realmente a mobilidade elétrica vai afetar essas novas linhas de produção porque se as montadoras observarem que o deadline dos motores elétricos está muito próximo aquele momento de transição de motor combustível para o motor elétrico que eu espero que demore muito eles também não vão gastar nenhum centavo em modelos novos Eu torço que a Suzuki veja nesse nicho com esse motor 800 principalmente com o motor 800 é um motor novo, é um motor mais eficiente que eles pensem assim, vamos lançar um clássico moderno, uma RS vamos lançar uma Intruder, renovar a linha Intruder ou uma linha Boulevard? Vamos! Boulevard 800 ou Intruder 800? Cara, seria perfeito! Cabe a gente torcer nisso! A Kawasaki está fazendo isso A Kawasaki pegou uma moto lá de trás dos anos 80 A Kawasaki está aproveitando a mesma plataforma 650 para vários modelos A Kawasaki está sendo extremamente inteligente Pegou a motor 400 e está aproveitando Então a Kawasaki está fazendo do limão a limonada Será que a Suzuki também vai seguir isso? Isso é uma japonesa A Honda faz muito isso lá no Japão Será que a Suzuki vai olhar dessa forma? Pode ser, vamos torcer Mas eu vejo a Suzuki de todas as montadoras nipônicas Olha que a Yamaha é dureza, tá? A Yamaha é dureza Mas a Suzuki, para mim, é a que está pior das pernas A Suzuki saiu do MotoGP Quando uma marca sai do MotoGP é porque ela não está bem nas pernas Porque o MotoGP, além de ser uma vitrine Essa é a palavra Uma vitrine para o mundo É também um local de testes para novos modelos Então eles pegam tudo que é experimental E eles colocam ali Então é um campo de testes Além de ser uma vitrine para o mundo Quando a Suzuki sai do MotoGP Ela demonstra que ela não tem grana para manter essa estrutura Isso é preocupante Música Legenda Adriana Zanotto